Oi amiguinhos, aqui é a Lua do canal Juntas e Misturadas da Miele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Como que eu dou remédio pra Lua? A Lua tem que tomar esse colágeno. Depois eu vou explicar pra vocês porque que ela tá tomando colágeno. Olha aqui ó, ela já tá desesperada aqui esperando. Ela já sabe que é hora de tomar o remédio, né filha? Né filha? Olha, esse comprimido, tá vendo? Como vocês podem ver, é muito grande. Não daria pra eu enfiar na garganta dela pra ela tomar o remédio. E mesmo cortando ele, eu acho que ele é muito grande. Então eu arrumei uma forma dela mastigar o remédio sem perceber. O que que eu faço? Eu corto o remédio, pego esse biscoitinho, que é um biscoitinho de cachorro que ela ama, que é de coco, é da Premier. É, corto ele, tá vendo? Ele é tipo um biscoito amanteigado. Eu corto nas pétalas dele. Ó, eu pego um e meio, porque se eu não me engano, por dia ela só pode comer dois desse. E ele é bom, porque você pode usar até pra treinamento. Porque como você pode cortar, né, os pedaços, ele é fácil pra cortar, não tem problema. E agora eu vou cortar o comprimido. Aqui eu já cortei, tá vendo, no potinho, o comprimido e o biscoito. E agora nós vamos dar pra ela. Senta, Lua. Senta, Lua. Primeiro eu dou um biscoito sem o remédio, pra ela ver que ela tá ganhando o biscoito. Depois eu pego um comprimido e um pedaço de biscoito. E aí eu faço assim, senta, Lua. Eu dou o primeiro comprimido, depois eu boto o biscoito na boca dela. Ó, primeiro o remédio, depois o biscoito. Senta, Lua. Senta, senta. Aí eu dou primeiro o remédio e depois o biscoito. Ela cuspiu o remédio, tá vendo? Isso é normal, tem hora que ela faz isso. Aí você enfia de novo, você pega de novo um biscoitinho, enfia o remédio primeiro. Ó, e bota o biscoito junto. Ó, comprimido e biscoito. Vamos lá. Senta, Lua. Não, é pra girar a Lua. Senta. Ó. Mamãe dá, mamãe dá. Viu? Muito bem, mamãe. Agora eu vou dar um biscoitinho só. Ó, ela cuspiu um pedaço do remédio, tá vendo? Aí a gente vai e bota de novo. Por isso que você tem que ter mais comprimido, mais biscoito do que remédio. Mais pedacinho de biscoito do que de remédio. Ó, tá vendo agora? Eu só tenho dois pedaços aqui. Tem quatro de biscoito. Sempre bom você ter um pouquinho mais de biscoito do que a quantidade de remédio. Porque pode acontecer isso, cachorro. Cuspiu o remédio. Ih, neném. Senta, neném. Senta. Senta. Não. Ih, que linda, mamãe. Que linda. Ponto. Acabou. Ó. Ó. Comeu tudo. Quer ver? Ó. Ainda lambe o restinho do... Do pote. Até os farelos do remédio, ela come. Tá vendo? Ó. Limpinho. Chega, neném. Ui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ele foi feito com muito carinho pela minha mãe pra você. Então, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Lambejos para você. Tchau. Tchau.